O que faz assim? Não, assim Ah, morei Eu não fiz Eu fiz E se fizer Outra vez, te passo lá Eu tô doido pra te ver O meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída Tive que chamar bebê Copia não, Jaguara Se quiser eu te dou o mundo Vai sentar Se você quiser eu te dou o mundo Vai sentar Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Vai abraçando sem ninguém Vem jogar um dono pai Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Vai abraçando sem ninguém Vem jogar um dono pai J. Danilo, os que seguem o baile, nós comandamos o baile. J. Danilo, os que seguem o baile, nós comandamos o baile. J. Danilo, os que seguem o baile, nós comandamos o baile. J. Danilo, os que seguem o baile, nós comandamos o baile. J. Danilo, os que seguem 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 o baile.